Galo, 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 galo. Amanhã é dia de decisão aqui em João Pessoa, na Paraíba. É dia de Brasil Ball, que é a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E o Galo FA está no páreo, está na disputa desse título. E onde tem galo, tem a massa. Aí então eu convidei o pessoal, a galera dos consulados do Galo Jampa, para me ajudar aqui a dividir essa bola com mais informações. Vamos lá? O jogo é às 16 horas, no Almeidão, horário de Brasília. E em João Pessoa, lembrando que não tem horário de verão, 15 horas, horário local. O jogo amanhã vai ser transmitido pelas redes sociais e também pelo canal fechado Bande Esportes. Onde tem galo, tem a massa. Com certeza, e a Galo Jampa vai estar lá. Galo é amor, é paixão, seja onde for. Como é que você chama? É o Galo na Veia. É? Não, primeiro olha aqui pra ti. Como é que você chama o seu nome? É o Galo na Veia, paixão. É isso mesmo? Seu nome é Rafael? Uhum. Quantos anos você tem? É, três. Valeu, Rafa. Obrigada, tá? Grita ali, galo! Galo! Galo, galo! Galo, galo!